Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um unboxingzinho da nossa querida Nerd ao Cubo. Sim, mano, ela veio a primeira vez, gente. Eu não sei o que tá acontecendo com os Correios da cidade do Rafão aqui, que tá uma bagunça, mano. Mas olha o jeito que ela chegou, ó. Só pra constar, tá, mano? Chegou assim, com a embalagem rasgada, mas, obviamente, a Nerd ao Cubo enviou perfeito estado. Mas pra mim, desta vez, chegou assim, ó. Amassadona, beleza? Com as entregas aqui na minha cidade tão, tipo, atrasando muito, não sei o que tá acontecendo. Mas, enfim, né, mano? Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e, obviamente, seguir a gente no Instagram aparecendo aqui, ó, tanto a Nerd ao Cubo quanto o Rafa Nunes aqui, beleza? E quem quiser, mano, tem cuponzinho de desconto. Editor, bota aí, ó, cuponzinho Rafa Nunes. Mano, dá 30 reais na sua primeira assinatura da Nerd ao Cubo. Então, vem comigo. Não esquece de deixar o like. Qualquer dúvida, me chama no Instagram, lá, no arroba Rafa Nunes. E, mano, vocês vão ver primeiro que eu... Esta caixa é linda! Olha, mano! É o... Como é que é o nome do Yu Yu Hakusho? Ah, esqueci! Ah, mano, que droga, velho! Que... Olha ali, ó, até furou, mano. Ah, isso aqui ia ser um Cubos legal, mano. Se não tivesse rasgada. Mas, enfim, né? Acontece, mano. Acontece os Correios aí. Mas já temos aqui, ó, um Power Ranger. 10 Rangers mais fortes. Caraca, mano! Já vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem um spoilerzinho, ó. Um spoilerzinho. Temática verde. Você tá maluco? Vamos abrir aqui, ó. Essa é a edição de fevereiro de 2024, que você recebe em março, né? Você tá maluco. Tem agora a exclusiva também, Power Rangers. Ó, você tá maluco, mano. E o tema, né? É destino, mano. O tema dessa edição aqui, ó. Mais uma vez. Mais uma vez. Rafão tá aqui, ó. Olha o Rafão ali, ó. Você tá maluco. Cara, você tá maluco, mano. Tem um pôster. Deixa eu ver o pôster aqui, ó. Mano, Ranger Branco, velho. Caracolho! Você tá maluco. E aí, ó, tudo que vem. Hum, já tive um spoilerzinho aqui, mano. Nas últimas páginas tem um spoiler do que tem nesta maravilhosa caixa que eu vou estar mostrando pra vocês, mano. Então eu gosto muito das reportagens. Cara, tem até a do Senhor dos Anéis que mostra aqui, hein. Show demais. E tem a do Star Wars, né, que eu tava louco pra receber o Energia ao Cubo. Você tá maluco. Você sabe o que o Rafão quer, mano. Então, camiseta vou deixar pra depois. Vamos lá, mano. Recebemos um baralho dentro da caixa da DC, ó. Hum, temos um Joker aqui. Vamos abrir aqui pra dar uma olhada. Será que é o baralho do Coringa? Ó, tá maluco, mano. Todos são assim. Ó, tá virado de vilões. É isso mesmo? São vilões. Mulher, gato, arlequina, espantalho. Temos o rei, que é o Coringa. Não, olha isso, mano. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Jota, né. Joker, ó. Que é o Coringa, né. E temos o rei, que é o Coringa também. Ó, o pinguim. O Duas Caras. O... esqueci o nome desse aqui, mano. O Charada. Esqueci o nome do gelo lá. O Kane. Ó, mano. O monstro lá do pântano. O Espantalho. Cara, que legal, mano. Era Venenosa. Harley Quinn. Mulher, gato. Todos os vilões aí, ó. E outras cartas normais, ó. Normais. E aqui na ponta temos, ó. Alguns também, ó. Top demais, mano. Top demais. Gostei desse baralhozinho temático. A gente tem da Liga da Justiça também, se eu não me engano, né. Que o Rafão tem guardado, mano. Com muito carinho, amor. E... Só bora. Deixa eu guardar aqui. Baralhozinho, então. Só dos vilões do Coringa, mano. Top demais. Top demais. Topzeira. Eu consegui guardar aqui, né, moleque? Dois anos depois. Ah, consegui. Então, curti demais. Cara, o negócio é destino. E você quer mais destino? Que o nosso querido Green Lantern. Que foi escolhido, mano. Pelo seu anel. Cara, mais um Cubos. Lembrando que é colecionável. O Rafão tem vários já. E esse aqui, então, do Hal Jordan, provavelmente. No dia mais claro. Na noite mais escura. Nenhum mal. Enfim, eu não lembro todo mais em vir, né. Há de sucumbir ante a minha presença. Porque eu sou o Lantrela Verde. Algo assim, mano. Show demais. Eu demais, então. Mais um. Pra coleção do Rafa dos Cubos, né, mano. Rafão tem... Tem Cubos Fortes aí, mano. Vou deixar até na... É guardadinha aqui, mano. Você tá maluco. O negócio é lindo demais. Eu acho que é o Hal Jordan, né. Que é o primeiro. Beleza? Top demais. Ainda temos aqui, ó. Legend of Zelda, mano. A plaquinha. Eu acho que tá ao contrário. Plaquinha. Linda demais. Vou deixar aqui na estrada. Inclusive, ali do lado dessa coqueteleira roxa aqui, ó. Vai ficar legal assim, ó. Um Z de Zelda, né. Você sabe que o personagem principal é o Link, não é o Zelda. Então, só pra gostar. E daí, acabamos a nossa coleção. Mas, o que que ainda tem? Isso aqui vocês sabem que também pode fazer parte da decoração. Assim como tem no quarto do Rafa. Confere aí que o Rafa fez um vídeo exclusivo da minha coleção da Nerd ao Cubo. Mas isso faz um tempinho. Dá com pouco, mano. Final do ano eu atualizo. Mas, enfim. Infelizmente, essa caixa Rafão não vai poder guardar, né, mano. Eu tenho todas as minhas. Porque ela tá furada, mano. Enfim. Droga. Porque ela é bem bonita, mano. Mas você pode, né, aproveitar a sua aí. Você gira ela ao contrário e consegue aproveitá-la. E agora, a camiseta, mano. Aí, ó. É do Power Rangers. Ó, verde, mano. Power Rangers verde. Vou tá abrindo aqui. Deixa eu ver como é que se abre essa coisa linda. Ranger, Ranger verde. Caraca, moleque. Olha isso. Olha isso. Não, na moral. E camisa linda. Go Green Ranger Go. Caraca, moleque. Eu vou fazer a transição mágica, Betis, aqui, ó. Pera aí pra vocês verem. Já que eu... Go, galerinha. Você tá maluco, mano. Olha que camisa linda, velho. Você tá maluco. Essa aqui é tamanho G. Cara, curti demais. Deixa eu levantar aqui, inclusive. Mano, linda demais. A estampa. Go Ranger. Go Green Ranger Go. Enfim, vamos acabar o vídeo com ela. Mostrar um pouco, então, o site da Nerd ao Cubo. Ai, cansei, mano. Essa transição usa muita energia do Rafa. Então, é hora de morfar. Quer dizer, é hora de trocar tela. Então, bora lá. Estamos aqui no site da Nerd ao Cubo. O seu mundo se encaixa no nosso. Cara, deixa eu aceitar os cookies, né, mano? O que são os cubos, né? Mano, eu sempre leio porque é bom vocês entenderem, né? São caixas surpresas recheadas de produtos geek cuidadosamente selecionadas pra entregar uma experiência incrível de unboxing pronto para aventura. Eu não ouvi direito, mano. Bora lá, então. Abre e descubra produtos oficiais das maiores franquias do universo geek. Sinta a emoção de descobrir produtos épicos que, somado, valem mais do que o valor... Mano, vale mais do que você pagou, tá ligado? E vale mesmo, gente. Uma camisa dessas aqui... Você tá maluco, mano? Você vai achar nessas lojas grandes aí que vocês sabem o nome? Com Rê, com Ri, com C-I... Mano, vocês vão encontrar por 50, 60, 70, 80 reais uma camiseta dessa aqui. Só a camisa, mano. Tem itens exclusivos que se você comprar separado, mano, tipo coisas personalizadas que você nunca vai encontrar, eu acho, por aí você vai pagar muito mais. Então, pelo amor de Deus, tá esperando o quê? Use o cupomzinho Rafa Nunes, garante 30 reais na sua primeira assinatura e depois agradece o Rafa. Mas voltando aqui, você pode receber casa de decoração, vestuário, réplica, as colecionáveis, então a gente recebeu aqui, ó, quadrinhos, já recebi livro, quadrinhos. Não tá acreditando? Olha os outros vídeos de unboxing do Rafão, da Nerd ao Cubo, que vocês vão se surpreender. E não tem só Nerd ao Cubo, tem Harry Potter ao Cubo, Senhor dos Anéis ao Cubo, Star Wars ao Cubo, mano, tem muita coisa boa. Mas a gente vai focar na principal, que é a Nerd ao Cubo, né? Então aqui, ó, abre de escura. Mano, essa camisa linda de X-Men, mano, você tá maluco? Mas olha aqui, mano. Ah, cara, é muito bonita, mano. Eu recomendo que você faça o plano anual. Quanto maior, né, mais for o plano, né? Quanto, ah, um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano, é mais barato fica. Dá pra fazer sem juros. Uma baby look, unisex, você escolhe o tamanho dessa camisa, tranquilamente. Olha o tamanho aqui, ó. Você tá maluco? Olha a tabelinha. E ainda a gente toma um spoiler aqui do próximo edição. Adrenalina. Cara, eu quero ver como é que Donkey Kong, Flash, Optimus Prime e Rick, né, do Rick and Murray, vão conseguir fazer esse bagulho de adrenalina, mano. Quero só ver. Mas tô ansioso já pra próxima edição, né? Que vai ser agora de março. Enfim, dito isso, galerinha. Ali, ó, tem algumas dúvidas. O que veio na Nélia é o Cubo. Então já disse tudo ali. Usem o cuponzinho Rafa Nunes. Lembrando, 30 reais na sua primeira assinatura. Então dá aquele belo desconto gostoso. Tá esperando o quê? Lembrando que você vai receber essa edição se você assinar na data de hoje. Então era isso, gente. Vou me despedir por aqui. Mano, simplesmente adorei esse negócio. Mano, a camisa de teu. Ó, você tá uma... Mano, eu sei porque você é o Ranger. Bro, você tá maluco. Então não esquece, deixa o like. Se inscreve no canal. Use o cuponzinho com o link que tá aqui na descrição. E me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes, que provavelmente tem coisa boa lá. Tem uma fotinho de Ranger, alguma coisa assim. Então deixa o like. Valeu, valeu e fui!